Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês... Caraca velho, olha a sensibilidade desse bagulho mano, The Forest galera, isso mesmo, estamos com The Forest no canal Nova série? Não sei cara, não sei se é nova série, não sei o que pode acontecer Cara, tá muito alta a sensibilidade cara, vamos lá na sensibilidade, cadê a sensibilidade? Sensibilidade, tá, esse field view, tá, cadê a sensibilidade no mouse? Gameplay, mouse sensibilite cara, vamos lá, vamos voltar aqui Vamos dar um continue, eixe cara, o agulha aqui tá zica hein velho, sensibilidade no mouse, vamos colocar quase no zero aqui Agora ficou muito pouco, cara, a gente tem que acertar aqui, vamos lá, pronto Agora ficou show Galera, não tem muito costume de jogar no PC galera, e vocês sabem disso né, vocês sabem que o tio metade é meio noob né cara Então, mete o dedo no like e cara, eu não lembro disso aqui não cara, dá pra ver a tobinha dela cara Caraca, passou um viado ali cara Ó, a mulher morreu, olha o dedo dela cara O dedo dela chegou a torcer pra trás, a mão dela torceu Vamos ver aqui Galera, então, o que a gente vai fazer aqui nesse jogo aqui? Não sei Tô mais perdido que saiu de roteio cara, vamos lá, vamos lá O negócio é... É pegar as maletas já logo de cara? Tamo pegando o item cara, eu nem lembro como é que ele faz, olha só cara Ó, segurar aqui, ele dá uma pancadinha cara Ah mano, eu não gosto dessa madeira não Eu não gosto dessa madeira não Olha cara, pedra, dá pra gente tá pegando Meta, você nunca jogou esse jogo? Já, já joguei, mas confesso que o jogo tá me impressionando, tá bem mais bonito cara Tá bem melhor, olha só, ele corre de boa Já vamos atrás de fazer a nossa base aqui galera, já Olha só, tem aranha Não mata aranha não? Não mata aranha cara E o pessoal voltou a jogar o T-Force cara, eu não sei o porquê cara O pessoal falou pra mim, cara, tamo jogando o T-Force cara, e aí? E aí o que cara? Eu não sei Por que não tá batendo cara? Eu tô cortando a árvore que não tem nada a ver, ó Dá uma olhada pra vocês verem Um viadinho correndo ali cara Vamos lá Quebra madeira cara Tem animais, ó Madeira Vai, cai E aí? Ah, ele segura as madeiras cara Igual naquele Vamos colocar aqui Espero que elas não saiam rolando igual acontecia antigamente galera Porque quando eu joguei, o que que acontecia? Ela saia rolando e ia lá pra baixo cara Vamos ver aqui o Ah tá, aqui que é o dia de sobrevivência galera Eu não sei nada mais galera Nossa, é muita coisa nova aqui Tá cara, tem tudo que a gente precisa saber Vamos lá A fogueira Caraca velho Tem muita coisa Ah Ah Entendi cara Book Vamos no book Vamos fazer uma Será que a gente consegue fazer uma dessa já logo de cara? Vamos já fazer um trem desse aqui cara Aí galera Já temos uma Nem sei quanta madeira vai Mas eu vou tentar fazer esse trem aqui Caraca velho Vai muita madeira cara 89 madeira Ah não Deixa que é Não vou fazer esse trem não Como é que eu faço pra fazer isso aí? Pronto Fica aí Sai fora Sai fora Vamos fazer uma coisinha mais simples Uma coisinha mais básica Quantas madeiras vai nisso aí? Vamos ver essa Essa belezinha aqui Vamos ver quantas madeiras vai aqui Ah Aqui vai 13 cara Aqui já dá pra gente fazer Cadê? Tinha mais madeira aqui cara Cadê? Aí ó Isso aqui a gente faz em dois tapas galera Só que é o seguinte Eu tô me acostumando com o jogo ainda Vamos ver o que a gente consegue fazer Caraca velho Eu tô ouvindo barulho Canibais aí Pode ser que venha me atacar Madeira Cai cramonhão Cai Caiu velho Tio metralho Você vai continuar fazendo jogo de sobrevivência Cara Tô ouvindo barulho Aqui atrás de mim Tá me dando medo Tá faltando quantas? Faltando Faltando madeira Olha o vento Olha o vento Olha aí Viadinho E aí Ah mano Ele corre velho Tem medo de mim O cara vai ter medo O cara com machado Imagina aí galera Um cara com machado na mão Dano de retardado Tá ligado? Hã Cesse tá uma Não vou falar o nome dele Mas ele falou aqui agora E aí Ele me adicionou aqui na Steam Cara Eu preciso me lavar galera Porque o pessoal tinha falado pra mim Tá Tem que se lavar Porque se não você pega infecção Já era Tem umas par de madeira ali Fazer uma basezinha aqui Só pra gente Só pra gente dizer Que a gente fez alguma coisa Ah Soltou uma Vamos lá Vamos colocar aqui Quanta solta? Falta pouco aqui Pega a bolinha Pega a bolinha Vamos pegar mais madeira aqui Vamos lá Vamos lá Eu não sei qual é o horário Que os canibais vêm galera Eu quero saber com vocês Deixa nos comentários Que é o seguinte Eu quero saber de vocês O metrário O canibal vem Da hora Aí eu vou ficar meio esperto Vou ficar muito esperto E eu quero jogar online também Quero jogar online Quero ver qual é a experiência Do Do The Forest Do The Forest Do The Forest Porque The Forest É outro nível de jogo Galera Vamos lá Eu queria muito Trazer arco Para o canal No nosso amigo PC Mas o meu PC Não aguenta Se eu colocar para jogar Aí a gente Fica 3 horas Cara Eu estou com sede E aí Como é que a gente faz? Vamos batendo aqui Vamos lá Vamos ver o menu Inventário Inventário Aí já devei um golinho Aqui Já estamos Show de bola Só guaranazinho Isso É para esse lado mesmo Que eu queria Olha o tamanho dessa arva Vamos ver quanto madeira vai dar Nossa Não deu quase nada De madeira Cara Aê galera Nossa casa Tá ligado? Nossa casa ZT Telefone Minha casa Vamos soltar isso aqui Vamos ver o que a gente Consegue fazer aqui No book Não sei o que Vamos fazer aqui Um bagulho para guardar madeira Galera Vamos fazer um bagulho Para guardar madeira Tá ligado? Porque Esse bagulho para guardar madeira Pronto Ah mano Faltou o que? Pega aí Cara Vamos lá Mano Solta isso aí Cara Não sei porque você pegou Velho Vamos lá Faltou duas Dois gravetinhos Aqui É Sai daí Viadinho Que o tio metralho É que é meio Meio cabreiro Tá ligado? Vamos Vamos levar Levar essa madeira aqui Que a gente já vai guardar Umas partes dela E agora Como é que faz aí? Como é que eu coloco a madeira aqui? Como é que eu coloco a madeira aí, cara? Ah, eu sei Aí Tem uma madeirinha ali Aí sim, galera Aí, ó Nossa casinha aqui Vou salvar Vou salvar o jogo Só pra mim dizer Que eu salvei alguma coisa Pronto E aí Esquilo 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 Olha, cara Ele tira a carne Pegou o couro Olha lá, cara Eu fico com a cabeça do esquilo aqui, cara Não quero Olha lá Cara, solta a cabeça do esquilo, cara Meu Deus do céu O cara é canibal mesmo Pega Não, mano Solta a cabeça do esquilo, cara Ah, meu Deus do céu, cara Esse cara é Vamos comer um baguinho aqui Só pra dizer que comeu Cara, como é que solta a cabeça do esquilo, velho? Como é que solta, velho? Ele soltou Graças a Deus, cara Não quero um cara Não quero um cara Desse jeito, não Vamos lá, galera Olha só Ó, tem uns bagulho piscando aqui, cara Tem uns bagulho piscando aqui também Vamos lá Fazer uma casinha Vamos fazer uma fogueira, cara Show de bola Já temos uma fogueira E agora? Eu preciso fazer uns muros aí, né, galera? É igual arco isso aqui? Ah, metade Vai me dizer que você nunca jogou Não, joguei, cara Joguei Vamos lá aqui Vamos fazer umas fogueiras Vamos fazer uns negócios Show de bola Vamos por graveto Aê, velho Ó Que isso? Apertar o L Será que é apertar o L, cara? Ah, entendi, cara Entendi Agora eu entendi, ó Eu consigo vir aqui Eu coloco onde eu quero Por exemplo Eu quero daqui Aqui 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 Olha só, cara Aqui Eu consigo fazer uns bagulho Bem doido aqui, cara Aqui, ó Pronto Pronto Pronto, galera Dá pra cercar tudo isso aqui, ó Vai pra cercar isso aqui Vai demorar, hein, galera Vai demorar, hein Não pega mais nada, cara É isso Vamos ver, cara Eu vou bater aqui Vai, cara Bate Tá com medo aí De bater Acho que se eu bater do lado Ao contrário Ela cai pro outro lado Vai com o lado Que ela vai cair Isso Cai desse lado aí mesmo, cara Ah, mano Destruiu minha casa, velho É isso mesmo Tô louco, velho Não sabia que destruir a casa, velho Ah, mano Tio metrário é noob Caramba, velho O que aconteceu aqui, cara? Perdi minha casa, velho Perdi minha casa Ai, meu Deus do céu Vamos pegar aqui a madeira Vamos fazer pelo menos um murinho aqui, galera Fiz um murinho aqui, ó Deixa eu apertar o R aqui Fazer uma janelinha aqui Que eu quero uma janelinha aqui Pra mim ver qual é que é, cara Meu Deus do céu, cara Pega aí, cara Pega aí Quando eu jogava, galera O T-Force O T-Force Não tinha esse negócio aqui, não, cara Antigamente ele não destruia as coisas, não, cara Agora ele destrói, velho Ele destrói, mano Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Eu vou bater, então, do outro lado aqui, ó Vou bater pra cá Que ele cai pra lá, mano Se ele cair em cima da minha casa, ferrou Cara, eu consigo destruir minha própria casa, mano Ah, não O T-Force tá de sacanagem comigo, velho Não, não Cai pra lá, não Ah, não Ah, mano Não brinca, não, cara Se tivesse muro ali Eu já tinha detonado todos os meus muros, cara Caraca, velho Cadê a janelinha ali, cara? Eu coloquei uma janelinha ali Eu coloquei a janelinha aqui Ah, agora formou uma janelinha aí, ó Palhaçada, cara Palhaçada, velho Palhaçada Mas, galera, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto O que é isso, cara? Eu ouvi um barulho aqui Aquele likezinho maroto Tô aqui mais Tô apavorado, cara O que é isso aqui? Não, é isso aqui? Inventário? O que que tem aqui, cara? Por que que tá jogando coisa fora, velho? Vamos ver o que que dá pra fazer aqui O que que eu consigo fazer? Ah, consigo fazer tocha Não quero fazer tocha, não Vamos lá, deixa eu ver aqui Ó, dá pra fazer o coquetel molocoff, hein? Ah, rapaz Dá pra fazer o que isso aqui? Não dá pra fazer nada Mid, não sei o que Mid sugar Vamos lá, cara Dá pra fazer bastante coisa aqui, galera O que que falta mais aqui? Deixa eu colocar uma pedra Não dá? Aí, cara Dá pra fazer Eu não consigo fazer o resto Mas, galera Like, favorito Se inscreve no canal do Team Metal Tamo junto É nóis Valeu, Metal Game Com mais um vídeo pra vocês Fui Falou Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada